Eu sou a jornalista Sianica Listo e hoje eu estou trazendo mais um texto para vocês aqui no Espírito do Pará. Como a gente está na época do carnaval, o texto de hoje trata justamente sobre isso, as diferentes formas de curtir o carnaval aqui na cidade. Então é isso, eu espero que vocês gostem e caso vocês ainda não tenham dúvidas dos textos anteriores, é só dar uma procurada lá embaixo. Até a próxima e tchau!